E outra coisa que você tem insegurança também na hora de produzir o seu bolo, o seu doce, você fica com medo de errar, você faz várias vezes e você vai fazer uma encomenda, você tem medo de errar, como assim você tem medo de errar? Quanto mais você fizer o seu trabalho, mais você vai estar preparada para fazer, vai ficando meio que automático, vai melhorando, você vai pegando a prática, você vai melhorando, insegurança de errar, medo de errar, eu também tenho, você pensa o que? Ana Maria Braga me encomendou um bolo, você acha que eu fiquei sem preocupação nenhuma de fazer um bolo e entregar para Ana Maria? Eu já fazia bolo há muito tempo, mas naquele dia eu falei, cara, eu vou entregar um bolo para uma pessoa que além de ser uma celebridade, ela entende do assunto, ela conhece, olha quantos bolos ela já não provou na vida. Então é muita responsabilidade, eu fiquei com medo mesmo, de noite, ai meu Deus, e agora? Será que a Ana Maria Braga vai gostar do bolo? Será que ela vai gostar do sabor, da fofura? Será que ela vai achar que tem muito recheio? Será que ela vai achar muito doce? Eu fico com medo também, então é isso que eu quero dizer para você, medo a gente tem, é normal.